No conto de fada, um carpinteiro, sozinho, sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra, mas tinha certeza, que nada era pra ela Mas um dia ela passou, sem nada saber, quando viu logo o amor Ele foi viver, se eu fosse um carpinteiro, e você é princesa Eu sem dinheiro, vou ser com a empresa Eu sem dinheiro, vou ser com a empresa E olha só galera, essa música como você percebeu aí, é bem facinha de tocar A gente vai usar apenas três acordes pra gente tocar essa música inteira, tá bom? Que é o Ré maior O Dó maior E o Sol maior Tá bom? Se você gostou dessa minha versão simplificada Galera, deixa um like aí, porque ajuda o Youtube a te mandar Sempre te mandar meus vídeos e também tá recomendando pra mais pessoas E peço aí humildemente a sua inscrição aí, pra fazer o meu canal aí crescer Um canal bem pequenininho, fazer ele crescer Tá bom galera? Então ajuda nós aí, tá bem? E olha só, o ritmo que você vai usar nessa música inteira é esse aqui, ó Duas pra baixo, duas pra cima, uma pra baixo e uma pra cima Tá, tá, rá, parará Tá bom? Pá, pará, parará Esse é o ritmo que você vai usar nessa música inteira Então vamos aqui reproduzir os três acordes Ré Dó Sol maior Simplesmente só isso galera, a música Então você acompanha pela cifra Você volta lá para o começo do vídeo Tenta acompanhar pela cifra Que não é muito difícil Fica atento nas pausas Quando eu paro, tá bom galera? Bem no comecinho eu só dou o ré E já começo cantando, ó Olha só No meu conto de fada Eu já começo, ó Um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Vem que eu paro, de novo, ó Amava a princesa Aí eu volto de novo com o ritmo Tranquilo? Então volte lá para o começo do vídeo E tente me acompanhar Se eu te ajudei galera Deixa um like aí Você viu que é bem simples, né? Meu ensinamento Então fique comigo Que aqui você vai aprender a tocar violão Tá bom? Então se inscreva aí Deixa um like Confira esse vídeo que tá aparecendo aqui Nesse cantinho aqui Se inscreva E também tem a cifra aqui na descrição E me siga no Instagram Tem um link aqui também na descrição Tá bom? E tem presentinho para você também Dá uma olhada aí